Salve Jesus, salve Maria Santíssima, quem fala é o Marcelo Kitadai, apresentando o programa hoje, conversa sobre espiritualidade, uma palestra, que aliás, muito mais que uma palestra, esse amado irmão, ele consegue condensar toda uma orientação, seja para o nosso desenvolvimento, para o nosso esclarecimento, para as nossas condutas, em tão poucos minutos, trazendo tudo isso, tudo isso para todos nós, em que já é muito, muito falado, seja nas palestras, nas lives, mesmo nas leituras, tudo isso que esse irmão nos traz, já foi apresentado para cada um de nós, então, para aqueles irmãos, que ainda estão muito distantes do despertar, para aqueles irmãos, ainda que estão, né, caminhando muito vagarosamente nessa jornada do desenvolvimento, do esclarecimento, compartilhe, compartilhe com o seu irmão, num gesto de compaixão, num gesto de benevolência, trazendo o despertar, trazendo o entendimento, não somente, não somente, né, a palestra, né, do doutor Augusto Irineu, mas todas as outras, né, apresentações no programa, né, conversa sobre espiritualidade, leve, leve nesse gesto, né, parte do teu carinho, parte da tua compaixão, e principalmente, né, principalmente, aquilo que Jesus, nosso amado Mestre, espera de todos nós, que nós tenhamos, né, o espírito da fraternidade muito vivo entre toda a humanidade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos aproveitar essa primeira parte, dessa magnífica palestra, e daqui a pouco estou de volta. Aquele que busca, encontra, afirma nosso Senhor, e aquele que diz que acredita em nosso Senhor, O Senhor, entende o sacrifício, a determinação da qual, é chamado a todos, no seu dia a dia, a buscar. O seu empenho, o seu trabalho, vai dignificar a vós as conquistas. Jesus ensinou, mostrando que, até o Pai Celestial, não cessa o trabalho, pois o trabalho dignifica o ser, o espírito, mostra a sua capacidade, mostra a sua força. Por isso, acá, estimulamos a todos, a sempre, a fazer, a agir, a buscar, a nunca se acomodar, nem mesmo pelas situações confortáveis da qual alcançam. Toda estabilidade vem para dar estímulo a um processo de uma busca de algo a melhorar. Assim, nosso Senhor mostra que tu, quando busca, encontras. Assim, cada um de vós, em suas buscas, estão buscando o acerto mental, emocional, para que restabeleçam um equilíbrio em vossa vida familiar, profissional, física. Mas lembramos que tem que haver dedicação, empenho. Não se deixe desestimular pelo tempo que tu acha que precisa para alcançar. Vós, muitas das vezes, deixa com que a pressa e a ansiedade interfiram nas vossas decisões e no entendimento dessa busca. A pressa quer que tu se cure agora, que tu resolvas a situação agora. Só que agora ainda não está pronto, não está preparado. Se vieste a buscar uma orientação, um auxílio para restabelecer essa paz, a saúde, tenha discernimento e preparação. Verás que, no devido tempo, alcançarás o bem que estará a buscar. E o tempo é decorrente perante o vosso esforço. Deus não abençoa um e discrimina outro. Ele dá a todos a bendita oportunidade diária para, através do esforço, ver que tu vai alcançar. Assim, a nossa maior dificuldade em promover e ajudar é fazer com que tenham esse controle. fazer com que a vossa volta vibre uma energia de paciência para gerar o entendimento. Entendimento em saber o porquê hoje tu está na situação da qual se encontra. Com a dor, com os problemas nos lares financeiros. Como surgiu isso? De onde veio e o porquê? A compreensão fará com que tu entenda que faltou uma ação preventiva de vossa parte para que esse mal não chegasse. Uma prevenção simples como dedicar um tempo do dia qual tem para uma boa alimentação, para um diálogo junto àqueles que convivem, para que assim esteja em harmonia e se preparando, oferecendo ao corpo, à mente, uma condição de força, de determinação para a jornada cumprir. Tendo essa compreensão, saberás que é necessário correção. Aí vem as orientações. Como corrigir? Como fazer essa reforma íntima? Porque só vós podeis fazer. Ninguém pode fazer essa reforma, senão vós, através das atitudes que é chamado a praticar. Do hábito de se dedicar ao seu sagrado lar, do hábito de uma prece ser conjurada a Deus com amor e paz, do hábito de sempre permitir que os pensamentos tenham ânimo, positividade para gerar a disposição, para que tu entenda de quanto assim tu atrai uma energia que, aprendendo a manipular, conduzirá a vós ao seu fortalecimento. A ação gera a reação da qual está a buscar. A dedicação fará com que tu entenda o tempo. Um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, uma vida, tudo decorrente de um esforço vosso, que promoverá a conquista no tempo hábil, para que tu, assim, saiba valorizar essa conquista. É, queridos irmãos, discernimento, paciência, resignação e, o principal, compreensão do tempo de Deus. Tudo isso requer, não somente a paz dentro de nós, o autoconhecimento, mas, principalmente, o trabalho íntimo da humildade, o trabalho íntimo da tolerância, para que nós, quando estivermos diante de uma situação em que eu vejo, na vida que o meu vizinho à direita tem, marcada por muitas questões da ordem de saúde, em que um membro da família é acometido por câncer, o outro membro da família é acometido por sérias discrasias sanguíneas, picos altíssimos, de pressão alta, outros com diabetes, ou então aquele, um membro da família, que não, por mais que trabalhe dentro da lei, por mais que trabalhe administrando cada item de seu empreendimento, não tem a prosperidade. E o meu vizinho, do outro lado, muito pelo contrário, uma vida marcada por grandes facilidades, por bonanças, esbanjando saúde, e até mesmo, marcado por alguns hábitos não tão salutares, mas, enfim, e eu? Nem tão para a dor, nem tanto para a dificuldade, e também, na mesma proporção, nem tanto para a bonança, nem tanto para as riquezas materiais. O que eu quero dizer com isso? O que esses irmãos querem dizer com isso? Todas as situações que nós vivemos é em decorrência daquilo que nós trabalhamos. eu posso não ter noção do que eu vou ter lá na frente, no futuro. Mas uma coisa eu sei, que no presente eu estou trabalhando para, no mínimo, estar no caminho de tal conquista. O que ficara para trás, ficou. não remexer, não perder tempo, não perder a energia com isso. Então, aqueles irmãos que tenha, né, dentro de si, aquele hábito de querer comparar a sua vida ao próximo, faça, né, faça um trabalho de mergulho para dentro de si. Como o nosso irmão, né, mencionou somente, né, o querido doutor Augusto Elisema, toda essa espiritualidade sempre nos orienta a quê? A começar o trabalho da reforma íntima. Sem esse trabalho, nós não, muito dificilmente, numa única existência, é quase que impossível, sem medo de errar, falo isso, é quase que impossível, sem a reforma íntima, nós conseguirmos avançar na nossa evolução e termos, assim, a nossa elevação. É um trabalho constante, também, que não seja impregnado por julgamento, mas com muito bom senso, com muito bom senso, né, para que nós tenhamos sempre muito cuidado conosco mesmo, da forma que nós dirigimos nosso pensamento, da forma que nós conduzimos as nossas ações diárias, até mesmo, hein, até mesmo naquela situação que exige que nós não tenhamos nenhuma ação, que nós não não vamos interferir na ação de ninguém. Isso também é muito importante, muito importante, né, porque às vezes tem situações que alguns irmãos se cobram, né, nossa, eu devia ter tomado uma atitude, devia ter falado algo, não, às vezes é muito mais assertivo se manter alheio a uma determinada situação, a determinado cenário, né, que às vezes uma ação pensada, mas não bem, né, administrada, ela pode conduzir a um, a uma dívida kármica, e esse não é a nossa intenção, a nossa intenção que a cada existência irmos, né, reparando, irmos melhorando a cada coisa que temos que melhorar e não aumentar as nossas dívidas kármicas. Então, muita atenção, amados irmãos. Eu falo isso com um coração repleto, repleto de esperança e de amor para cada um de vocês que ainda não tiveram esse momento, esse clique, né, para parar, puxar o ar, né, assim, não, vamos lá, vamos reconhecer o nosso inimigo, o nosso inimigo é nós mesmos, aquele que habita dentro de nós, e reconhecendo isso, vamos trabalhar em torno disso, se for no embate que façamos, se houver aquele sentimento de tristeza, vamos combater com alegria, se tem aquele sentimento de procrastinação, vamos começar a agir, que seja no nosso entorno, já começamos a arrumar, né, como o próprio doutor Augusto Lineu sempre orienta espiritualidade, perdão, sempre nos orienta, né, em consulta à espiritualidade, assim, comecemos a organizar o nosso sagrado leito, ou seja, levantou, agradeceu a Deus, arrumar a cama, então já comecemos com as coisas mais simples, com as coisas mais simples, e assim, conduzindo, né, no nosso trabalho, para nossa saúde, física, organizando a nossa dieta, organizando as nossas atividades físicas, porque é muito comum, né, é muito comum alguns irmãos terem algumas queixas relacionadas até mesmo à situação, né, profissional, e que são situações que não dependem somente dele, depende também do nível de dificuldade do trabalho, das pessoas, ou quantas pessoas estão, né, ligadas a esse trabalho, vocês já vão entender aonde eu quero chegar, então são coisas que não dependem somente daquele que vem buscar orientação, daquele que está sentindo, né, a dificuldade no conduzir no dia a dia da área profissional, então isso não depende só dele, mas o que depende só dele? A sua condição física, como ele trabalha as suas emoções, e se no dia a dia houver condições, né, de administrar esse tempo e arrumar um espaço de tempo mínimo que seja para uma atividade física, para quê? Para que haja uma movimentação energética dentro de si, né, que não seja aquela energia ligada a qualquer outra coisa que não seja realmente a energia interna e principalmente o cuidado uma noite boa de sono, alimentações equilibradas, então tudo isso que só depende daquele bem conduzido já facilita em muito o quê? E nessas condições de interpéries, nessas condições de dificuldades, lidar, por quê? Já não vai ter o peso de ter que equilibrar o corpo, porque o corpo já está equilibrado, o seu raciocínio já vai estar mais sereno, entende? A necessidade de tudo iniciar em nós, então, meus queridos irmãos, para vocês que estão com dificuldades, seja de relacionamento, dificuldades profissionais, relacionamento que eu falo é tudo, emocional, relacionamento social, familiar, comecem, se já não fizeram, comecem o trabalho em si, como apontaram o doutor, na reforma íntima, no cuidado com o corpo, bom, meus amados irmãos, vamos dar sequência ao programa, vamos acompanhar essa segunda e última parte da palestra do nosso querido amado irmão doutor Augusto Irineu. Pois vemos que muitos se acomodam em determinadas condições, veio porque uma dor incomoda, a dor cessa e cessa, o trabalho e a dedicação que fez com que tu ali amenizasse aquela dor, a dedicação, a continuidade fará com que tu não mais permita essa dor voltar, porque tu está a se cuidar, tu está a valorizar a oportunidade bendita da qual tu alcançou, para que assim entenda que toda dedicação traz as recompensas da qual almeja alcançar. E sempre estimulamos a todos a buscar uma melhora, uma busca por algo que hoje é duvidoso, mas que com a dedicação, a aprimoração, o estudo fará com que tu amplie essa condição de entendimento, de entender muito como o que os olhos não veem, mas tu percebe, tu sente. O que é essa irradiação? O que é essa energia? o que é essa percepção? Para que tu entenda que quando tu desenvolve esta sensibilidade, tu faz uma prévia, uma separação daquilo que tu sente que é bom, daquilo que é negativo. Escolhas que, através do desenvolvimento, faz com que tu saiba com perfeição escolher. assim, tu vai trilhando um caminho de fortalecimento, de renovação, fazendo com que o ser maior seja privilegiado através desse esforço. Assim, cada um de vós nessa jornada e na busca que estão tem o auxílio e a ajuda. Hoje, intensifica-se essa ajuda através da orientação recebida. só pedimos para que tenham paciência, pedimos para que compreenda, por mais que seja uma orientação simples, a faça, para que tu entenda que mudanças que são pedidas farão e trarão a ti a condição de refazer e melhorar a vossa vida em todos os sentidos, físico, mental, emocional, financeiro, familiar, espiritual. Ação é ação. A mais pura justiça por aquilo que tu faz, tu recebe. É assim, é matemático, é ciência pura para que tu entenda que tu se torna abençoado ao fazer e construir essas bênçãos que tu está a buscar. Nós podemos ajudar, podemos mostrar como fazê-las correções, como fazer com que a vossa vida volte a ter toda a força e vigor. Mas sempre lembrando, sois vós o arquiteto dessa obra que fará com que tu a edifique de maneira plena, forte, para que não haja tremores, não haja tempestade que a derrube. Tu a construirás numa pedra sólida e não num banco de areia perante o estímulo da pressa. Mas a paciência fará com que tu saiba edificar essa obra corretamente. Por isso, quando buscamos e trazemos esse auxílio, a compreensão da paciência e da determinação é fundamental a cada um que assim o quer. Não deixe e não permita com que o erro do ontem interfira na vontade que hoje o trouxe aqui. Fazer a correção requer disciplina e não uma cobrança, não um excesso de uma cobrança por um erro feito. mas aproveitar a oportunidade bendita da qual hoje tu tem e fazê-la e assim tu verás que as bênçãos é vossa perante o seu esforço. O milagre tu consegue pelo vosso esforço. Quereis saúde? Prepara-te e terás saúde. Queres paz? Prepara-te e terás a paz. Queres trabalho? Prepara-te e terás o trabalho. Assim ensina nosso Senhor. Quando tu preparas a tudo tu consegue por saber que o seu esforço trará a recompensa da qual está a buscar. Nós vamos ajudar. Nosso Senhor sempre está presente a ajudar. Basta tu simplesmente abrir teu coração e sentir. E verás que as bênçãos do dia da qual está lhe chama a retornar a essência divina da qual é. Tu és imagem, semelhança daquele que criou, fez o milagre da vida acontecer. Lembrai-se disso, lembrai-se de que vós sois deuses e a tudo pode perante o esforço diário que tu pratica. Nós vamos ajudar. Ação e reação. Quantos de nós ignoramos isso? a gente todo instante a gente vivencia isso, todo instante para caminhar se não houver a pressão de nossos pés no solo e o solo não exercer em reação essa força aplicada não existe o atrito não existindo atrito não existe o nosso passo. Gente são coisas tão elementares tão elementares que acabam passando de uma forma assim que quando vai parar para querer solucionar um problema ou quando querer dar uma orientação para o trem já esquece ficou tão lá atrás essas coisas elementares que para querer desenrolar esse novelo já perdeu a ponta há muito tempo o que tem a ver isso do novelo achar a ponta tudo tudo que nós estamos vivenciando hoje seja de conquistas seja de vitórias seja de dor seja de falta de saúde qualquer situação é em decorrência daquilo que nós fomos preparando daquilo que nós fomos colhendo e trazendo para nós para darmos sequência na realização desses trabalhos qual área for qual área for seja nos estudos seja até mesmo da ordem física se hoje eu sou hipertenso estou obeso estou com uma quantidade excessiva de tecido adiposo interna mais superficial ocasionando uma série de dificuldades nas minhas atividades físicas atividades no lazer enfim não é culpa não da indústria alimentícia não é culpa do sistema que não me provei um tempo para eu poder praticar o esporte uma atividade física não não é culpa de ninguém não é culpa da minha família não é culpa dos meus filhos que vieram ao mundo e eu tenho que dispor de tempo para eles não ninguém tem culpa de nada ninguém tem culpa de nada mesmo nós olha só que doido porque a começar em nós não julgarmos a nós mesmos porque se nós começamos a agir como juiz de nós mesmos a coisa mais fácil é julgar o próximo o que a gente tem que ter muito dentro de nós é o bom senso o bom senso para dar uma boa alimentação dar um bom descanso organizar as nossas vidas para tudo principalmente para que para arrumar que de minuto seja mais um tempo para uma atividade física afinal de contas eu não vou almejar ser um atleta de alto rendimento ser um atleta profissional além do que eu não tenho nem físico para isso nem mais de idade então agir sempre e planejar sempre com muita coerência sempre com muita coerência para tudo para que nada seja em excesso tudo seja equilibrado para que assim nós consigamos ter as nossas realizações e as nossas conquistas então tudo aquilo que nós fazemos tudo aquilo que deixamos de fazer vai ter uma cobrança uma cobrança que seja do próprio universo quando algo coletivo e individualmente então a necessidade da nossa mudança urgente como o doutor Augusto Irineu aponta tem que ser em todos os sentidos não é somente agora agora eu vou trabalhar a minha condição de estudante vou estudar idiomas vou estudar sobre espiritualidade vou estudar o evangelho nossa isso leva um tempo e se eu vou começar a dedicar tanto aos estudos em outros setores das nossas vidas vão ficar sem aquela atenção devida então tenhamos o bom senso o senso de organização e para assim então administrar bem para que consigamos de forma sempre muito equilibrada estarmos agindo em todos os setores em todos os pontos de nossa de nosso dia a dia de nossa vida para que consigamos né estarmos sempre colhendo bons frutos sempre 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 e quando tudo isso né trabalhado dentro do bom senso trabalhado sempre né de uma forma equilibrada e sentirmos ainda uma dificuldade temos que contar com quem com esses maravilhosos irmãos que nosso pai de amor e de luz enviara para nos acompanhar enviara para nos dar a sustentação esses bondosos né mensageiros de Jesus que estão conosco quiçá desde nossa primeira existência na terra sempre dispostos sempre prontos a entregar né o melhor de si para que nós nós tenhamos a nossa evolução nós tenhamos o nosso desenvolvimento lógico que também eles têm né eles têm as suas recompensas pessoais com isso é natural que sim né é a velha história da ação reação né mas para eles o que traz mais a compensação íntima pode ter certeza pode ter certeza é a nossa o nosso desenvolvimento porque somos seres carentes de desenvolvimento somos seres carentes de muitas boas condutas então então quando adquirimos quando conquistamos quando realizamos algo né que vai sempre contribuir com a nossa evolução nossa esse time de amor e de luz entra em júbilo entra em júbilo então sempre sempre contemos com o auxílio desses magníficos irmãos quando torna difícil a percepção deles sente né num local mais isolado entra em conexão tenta sentir ah Marcelo mas quando quando é assim o nosso gosto ele é tanto acho que ia facilitar tanto eu enxergar o rosto enxergar a sua forma olha eu entendo essa indagação mas entenda também que isso é o que menos importa haja visto a luz que nos ilumina para os que não sabem né esse espectro de luz é formado por inúmeras outras cores de luz entre elas violeta laranja né azul mas ninguém enxerga ninguém enxerga é algo assim que transparente mas ela existe ela traz a vida né a nós a plantas favorece perdão a temperatura enfim é uma fonte de energia intensa e ninguém enxerga assim esses irmãos que estão dispostos que estão sempre prontos a nos amparar e ainda mesmo assim se mesmo eu falando tudo isso né em seus corações ainda estão carentes né dessa dessa desse contato é pra isso que Deus permite né os atendimentos nosso altar sagrado em que cada um de vocês podem estar vindo aqui ter essa essa conversa que vocês teriam né em suas orações mas ter essas conversas pessoalmente com eles ou então a qualquer momento né acompanhando os programas acompanhando as lives desse bendito canal que aliás né peço a vocês né que compartilhem todos esses vídeos deem seus likes porque isso muito ajuda não somente a manutenção mas do desenvolvimento desse canal né esse canal que leva a informação orientação o amparo pra todos aqueles né que procuram se sintonizar e tirar o proveito né dessa magnífica obra aqui que leva o nome de Maria Santíssima conduzido né pelo nosso querido queridíssimo e honrado irmão Gilberto Rissato que pode né por intermédio do seu trabalho trazer essa luz né luz edificante luz reconfortante e esclarecedora né então amados irmãos já está chegando ao fim nesse nosso programa de hoje mas tenho sempre muito vivo muito vivo tudo aquilo que a espiritualidade traz né parafraseando Jesus Cristo o mestre dos mestres médico dos médicos dizendo que todos nós somos deuses todos nós aliás em todos nós habita uma partícula divina e essa partícula divina tem que ser vivenciada irmãos tem que ser dignificada que todos estejam na paz no amor de Jesus Cristo nosso amado mestre envoltos nesse manto maravilhoso nossa mãe Maria Santíssima e que a cada programa possamos né estar cada vez mais atentos mais vigilantes fortalecidos nossas orações exercendo 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 a nossa caridade levando aos irmãos né às vezes aquele que muito pouco contato tem mas que tem uma afinidade né com a espiritualidade que tem já né uma que esteja pequena mas uma vivência sobre o que que é espiritualidade e assim tirar proveito desses benditos programas um beijo muito carinhoso e com muita gratidão a cada um de vocês e salve Jesus salve Maria Santíssima Música 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 Música